Eu sei que o eu aconteceu Mas não sei do que Se tudo comporta de Deus Onde foi que eu errei E eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será uma vez que minha missão Vai dar meu coração Com toda força pra esse moço E fazer feliz E o destino também Se vendeu como raiz De uma fonte E foi assim que eu vi nosso amor Na poeira, poeira Porto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida Desceu como morreu Não quer quebrou, tomaria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Desceu como morreu Do pé que brotou maria Em margarida nasceu Será talvez Que minha ilusão Vai dar meu coração Com toda força pra esse moço Me fazer feliz Onde foi que eu vi nosso amor Na poeira, poeira Porto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida Desceu como morreu No pé quebrou, tomaria Oi, sinto, sinto, sinto é bom, né? Obrigado Obrigado Obrigado.